Mas venho aqui me somar aos meus colegas, ao líder do governo, que manifestou a nossa surpresa, desagradável surpresa, ao vermos esses projetos sendo colocados, inclusive, como o primeiro item da pauta. Isso não foi tratado na reunião do Colégio de Líderes. Nós fomos pegos de surpresa porque tínhamos entendido que a pauta que estaria no plenário neste momento era uma pauta tranquila que quase que consensual. E, de repente, volta aos projetos de criminalização dos movimentos sociais. Um projeto descabido, um projeto que ataca os direitos humanos, um projeto que não deveria estar como o primeiro item da pauta. E não só esse projeto. Há outros projetos na pauta de hoje que não foram tratados e não foram discutidos entre os líderes no Colégio de Líderes. Qual é a finalidade do Colégio de Líderes e qual é a finalidade dos acordos que nós fazemos, enquanto líderes, no Colégio de Líderes, para sermos surpreendidos de forma negativa com esses projetos nefastos e horrorosos que estão colocados para serem votados. Inclusive, o primeiro que já foi votado. Então, é importante, presidente, que nós olhemos para aquilo que foi colocado pelo líder do governo, para aquilo que foi colocado pelo líder que acabou de sair dessa tribuna, de que não há a menor possibilidade, não há o menor clima para que estes projetos se mantenham na pauta e para que estes projetos sejam votados. Não há acordo entre os líderes e este tema não foi tratado com a seriedade que ele precisa na reunião de líderes, na residência oficial, na tarde de hoje. São projetos que mexem com a vida das pessoas. São projetos que pretendem criminalizar os movimentos sociais. E não podem ser votados à revalia da maneira como está sendo votado. Ainda que não seja o mérito, que sejam os requerimentos de urgência. Nós não tivemos acordo para que esta votação ocorresse da forma como ela está ocorrendo.